E aí E aí E aí E aí Pode ser o volume do cabo, pode ser vários fatores, mas pode também esse cabo aí. Uhum. C. 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 DELINHOTE É... aí eu entrego lá já já, viu? Pra gente ter uma sopente, né? Não, eu tenho que ter... Vou aqui nesse temporário, vamos buscar outro engajado lá, e me diz pra você... Chega, esse carro. Que aqui é o de celular. Aqui é o de... Coisa aqui. Ah, é que a mídia não tá enxergando porque... Como é que você chama? Porque esse carro aqui é diferente do nosso, né? Aí o futuro tá aí. Uhum. Aqui zero. Uhum. 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 Oh meu Deus. To vendo, to vendo, to vendo. O que o pessoal quer é cumprir o nosso dever, só. Vai lá. Resumo do país. Olha aqui o voo agora. Agora tá passando o voo, não posso falar que eu tô trabalhando. Agora, tá acabando de pousar o voo. Sabendo que eu não posso ir que eu tô trabalhando, não posso ir não. Só posso ir agora, semana e domingo só. Aí, por causa desse voo, ou melhor, por causa desse emprego eu não posso ir. Inclusive ontem eu encontrei. Tu vai agora, tu vai agora pra... Vou pro meu trabalho. Vou esperar a venda decolar e sobrevoar meu trabalho. E quando eu achar o voo aqui, eu tenho que passar pra você o seu negócio. Como? Pra me passar pra você o voo. Não, tu tem que ficar quieto, pra não perder ele. Pra não perder ele. Será que perdeu a roca? Corre o risco que você vai ter o botão lá, querendo entrar ao vivo lá. Aí viu que o carro tava copiando, o carro deve ser deletado. Porque não pode entrar ao vivo e copiar ao mesmo tempo. Não pode, senão erra e deleta pro lugar errado. Então ele exposta pra fazer a internet. Esse cara vai expondir pra ninguém copiar. Como as fotos que deram. A foto que você não tava vendo, aí o filho vai dar as fotos rapidinho copiar. Tá fácil que você vai ver pra vocês. Pra não acontecer isso. Tá vendo? Não só, mas tá dividido em dois. Pra não descontar a viagem. Não sei, cara. Valeu, boa sorte. Depois você vai ligar pra mim. Isso, vou dar o toque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí